Música A lei 15.175 publicada no Diário Oficial do Município no dia 6 de abril de 2016 impõe sanções administrativas como a lacração do estabelecimento, cassação do alvará de funcionamento e a proibição de fechar contrato com órgãos públicos, além de multa, as empresas envolvidas com a utilização de trabalho análogo ao escravo. Em 2014, a Câmara teve uma comissão especial de estudo sobre o tema e verificou diversas situações, principalmente na construção civil. O autor, vereador Marcos Bernardelli, que era membro da comissão, fala da importância da nova lei. De uma forma ou de outra, havia-se o cometimento do ilícito do trabalho análogo ao escravo e nada era feito. Qualquer comunicado tinha que ser encaminhado à Brasília. Com essa nossa disposição legal agora no município, esperamos que o prefeito assansone, nós podemos fazer a fiscalização pelo próprio fiscal da prefeitura. Música Música